O Fala Carlão participou do Seminário Nacional de Desenvolvimento da Suínocultura, a gente ouviu muitos debates aqui e eu fiquei com vontade de aprender um pouco mais sobre a cadeia de produção de suínos e para isso eu tinha várias indagações para entender um pouquinho o que é o mundo da genética, o mundo da produção, o mundo que multiplica, filial, enfim, tem uma série aí de jargões do setor que eram ou não, continuam sendo dúvidas minhas e se são dúvidas minhas, eu vou para brincar aqui com o Rubens, são dúvidas da torcida do Corinthians que não perde nenhum programa aí no Canal Rural, então a gente quer esclarecer e o Rubens vai dizer que a torcida do Corinthians não tem essa dúvida, né? Não, não tem, porque antes de receber a carteirinha do clube tem um curso básico, conhecimento gerais, etc. É bem mais preparado, não é igual o Palmeiras. Não é assim, né? Eles entendem porco, isso é outro problema. Então falando de porco e falando de palmeiras e falando de negócio, né? Porque porco é usado, a gente usava o, como é que chama, o cofrinho. Porco é sinal de prosperidade. É isso, é reserva de valor. É reserva de valor. Historicamente é isso. Pois é, o porco, o suíno, tem uns aí que me chamaram até a atenção, porque eu falei que queria, ah, porco, o cara falou para mim, não é porco, não. É suíno, tem uns que me chamaram a atenção, viu? Se chamaram a sua, imagina que chamaram a minha quando eu era presidente da BCS. Eu acho meio desperdício você ficar gastando energia com esse tipo de coisa, entendeu? Até porque você não chega no restaurante, eu quero a carne de suíno. O cara fala, não tem. Tem carne de porco, né? Tem de porco, se eu quiser, tem bem parecido. Então é o seguinte, eu queria, e aí eu fui procurar aqui, quem é que entende desse assunto? Olha, estou falando aqui com o Rubens, o Rubens, duas vezes, né, Rubens, você foi presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suíno por dois mandatos, entende tudo aí do assunto. Então eu falei, eu vou procurar o Rubens para ele dar uma aula para nós aqui, já falamos bastante aqui, eu queria... Ô Rubens, tudo começa suíno, a gente está falando de um negócio complexo, né? De uma cadeia um pouco complexa de entender. Eu queria que você me falasse, o que é o tal núcleo genético? É lá que começa, vamos dizer assim, na ponta da pirâmide? É, veja, diferentemente da criação bovina, só para fazer um paralelo, a gente não trabalha na área comercial com animais puros, ou com primeiros cruzamentos. Entendi. Sempre você, quando faz uma granja, vai buscar reprodutoras numa granja multiplicadora de uma determinada genética. Ah, olha só que interessante. Então quer dizer que eu decidi, tenho lá um dinheiro, quero começar criando uma granja comercial. Eu tenho que buscar um multiplicador, as minhas matrizes eu vou comprar de determinada linha. Você jamais vai produzir as suas matrizes. Se você usar uma porca que você tem lá, para produzir, você pegar a filha dela para ser reprodutora, você vai ter uma perda de eficiência em inúmeros aspectos. Em prolificidade, em conversão alimentar, em precocidade sexual, etc, etc, etc. É como se eu multiplicasse, por exemplo, um pé duro, um animal sem raça definida. Ele vai virando o pé duro. Ele vai virando o pé duro. O problema não é... é pé duro, em termos, né? Mas ele não tem a possibilidade de aproveitar a nutrição da mesma forma, ele não tem a capacidade de dar o mesmo número de leitões em cada parto, entendeu? Todas as fêmeas desse animal, se você quiser continuar fazendo isso, elas vão gradativamente perdendo a eficiência reprodutiva, elas vão ficar férteis numa idade mais velha, elas vão ter um menor número de leitões vivos ao nascer, uma heterogeneidade maior em termos de peso dos leitões de uma mesma leitegada. Então, você nasce um leitão, um quilo e meio, mas nasce um junto com 300 gramas, é um problema para você produzir. Então, você busca homogeneidade na leitegada. Entendi. Tá certo? Então, assim, comprei. Vamos dizer que eu queira começar uma granja comercial. Geralmente, que tamanho tem essas granjas comerciais? Vai o tamanho do meu bolso ou ela tem uma estrutura já... É o tamanho do seu bolso, mas é a lógica econômica do processo, tá certo? Então, ah, eu vou ter duas porcas. Bom, duas porcas, você vai levantar cedo, vai atrasar do animal, etc, etc. Vai comer um leitãozinho, vender de vez em quando, mas, né? Comercialmente, brincadeira, tá certo? Agora, então, eu costumo simplificar dizendo, quanto você gostaria de ganhar por ano na sua criação, tá certo? Então, sei lá, na média eu vou ganhar... Eu sempre fazia as minhas contas com 15 dólares de resultado final antes de imposto, tá? Por leitão vendido. Então, se eu produzir mil leitões, pra ver, ou mil suínos pra abate, tá? Eu vou, no final do ano, ter 15 mil dólares de resultado líquido antes dos impostos. Entendi. Essa era a minha lógica. Vai variar, mas, de qualquer forma, sempre tem isso, entendeu? Agora, veja só, se você tem uma criação boa, você vai ter que ter gente boa pra cuidar. Gente boa custa mais caro, né? É uma atividade 24 por 7, tá certo? De noite, você tem que ter gente lá pra cuidar de parto, que vai ter fora de hora. Em outros países até não se faz isso, mas um pouco diferente a estrutura, né? No Brasil, em função até de mão de obra ser mais barata, se faz isso. Aí você vai ter que ter inúmeros investimentos. Então, fazer uma coisa muito pequena não se justifica, entendeu? Então, esse papo de ganhar 15, tem que ter 15 a partir de um determinado tamanho. Que, provavelmente, hoje, não é nada menor do que 500 porcas. Uau! Então, é o seguinte, eu lá vou querer comprar 500 porcas. Eu vou comprar essas 500 porcas de quem? Você vem lá em casa. Primeiro, você vai decidir qual é a genética que você vai fazer. Certo. Ah, eu gosto da PIC. Entendi. Então, você vai no multiplicador da PIC. Ah, eu gosto da DB. Aham. Aí, você vem lá em casa, agora não mais, mas vinha lá em casa e comprava esses animais de mim. Essas 500 porcas. Essas 500 porcas. O seu negócio era vender as porcas. Exatamente. Aliás, eu nem vendia. Quem vendia era a própria DB. E prestava toda assistência, etc, etc. E aí, me passava lá rumo, mas entregar tantos animais no período de tanto a tanto para o Carlão, lá em Boituva, ou lá para aqueles lados lá, entendeu? É um negócio integradinho. É uma integração. E é uma integração bastante sofisticada, porque você tem outros níveis além do multiplicador. E quais são eles? Isso é para a gente entender. Então, eu fui de baixo para cima, comercial para o... Tá, agora eu vou inverter um pouquinho para ficar mais fácil de explicar. Como eu falei, a gente não trabalha com raça pura. Então, se não trabalha com raça pura, são cruzamentos. E os cruzamentos são baseados em raças diferentes, tá certo? Então, a empresa genética tem lá um lugar escondido, super cuidado do ponto de vista de contaminação, etc, etc, onde eles têm as linhas básicas. Com o detalhe, o que é linha básica para macho, para fêmea, e tem outras linhas básicas para machos. Por quê? Porque você procura, no suíno, você procura um máximo de heterose. Heterose é a qualidade positiva de um lado e de outro, do macho e da fêmea, tá certo? Muito bem. Então, normalmente eles têm, isso é mais ou menos generalizado, linha fêmea é Landrasse cruzada com Lajoite. Sendo que a Landrasse e Lajoite usadas pela empresa A, são desenvolvimentos diferentes da empresa B e da empresa C. Cada uma tem as suas características, buscou características, prolificidade, precocidade, homogeneidade nas leitegadas, conversão de peso, todas as características importantes, inclusive qualidade de carne. Quer dizer que o suíno está num nível de sofisticação onde não se trata de dizer que isso é melhor do que aquilo, se trata de qual é o meu objetivo, um adapta mais que o outro, é isso? Em parte sim, tá? Mas, em última instância, os produtos são muito semelhantes, tá certo? Agora, tem aquelas coisas, tem características específicas, tem desenvolvimentos diferentes, por exemplo, a Grosseries foi dominante no mercado, depois veio uma outra coisa, esqueço o nome, veio a DB, a DB conquistou um papel importante, ultimamente entrou a Norswick, né, comprando essa anterior, que me esqueci o nome, e as coisas foram mudando, o que significa que tem mercado para todo mundo, tá? E agora há conversas de que está entrando mais gente. Mas o ponto é importante, é que a empresa tem lá o núcleo genético, super seguro, etc, etc, segredo de Estado, com linhas para fazer fêmeas e com linhas para fazer macho, tá? Só que esse lugar é o lugar de manutenção das linhas e pesquisa. Acho assim, esse lugar é o que o povo aqui, seriam as raças puras, elas estão mantidas puras. Exatamente, são mantidas puras e desenvolvidas as linhagens. O cruzamento era entre elas. É, cruzamento e seleção. Porque, por exemplo, você tem lá um Landrasse, mas você tem dentro da mesma empresa um Landrasse que é mais prolífico e comparado com o outro que tem uma melhor qualidade de carne. Você não pode perder nenhum dos dois, então você vai trabalhando para buscar transmitir lá naquele finalzão a melhor qualidade, tá certo? Então, você tem esse grupo que é manutenção de linha e alguma coisa de pesquisa. Dali tiram-se animais para fazer um primeiro aumento de volume para você poder abastecer os multiplicadores. No meio aí pode ter uma núcleo filial, que seria uma certa reserva de valor, tá? Caso, você tem um recurso ali, tá? Então, para não botar todos os ovos na mesma cesta, você divide um pouco a coisa mantendo, vamos dizer, o... Núcleo de genética. Mantendo o núcleo de genética. Então, o núcleo de produção, que geralmente nós vamos falando da mesma empresa. Normalmente é da mesma empresa, tá certo? Depois desse núcleo de produção, você vai passar para as multiplicadoras e a multiplicadora fornecendo o seu carlão, que está criando, vai fazer a granja de 500 matrizes. Então, vamos lá, vou repetir. Núcleo de genética. Depois você tem o núcleo de produção, que é para fazer essa genética ficar maior. Esse vai para filial, não é isso? E da filial vai para multiplicadora. E da multiplicadora para o seu carlão. Rapaz, olha só, é gigante o negócio, viu? Por isso é que tem pouca gente. No mundo, não é no Brasil, não. É no mundo. Se no mundo tem das reconhecidas três ou quatro, é muito. Mas agora é só para falar, se no mundo é assim, o Brasil é competente nesse setor, né? Como é que o Brasil se encaixa nesse setor no mundo? Não. Veja, na medida em que você transfere entre os países os produtos da linha básica, você tem uma certa homogeneidade para todos os lados, entendeu? Então, são raros os exemplos que eu conheço. A Dinamarca tem a DB e tem um outro grupo lá dentro, mas que vem basicamente da mesma origem genética. A Espanha tem duas ou três empresas lá que têm genética, uma que se destaca, que é a Bataillet, que tem uma qualidade de carne extraordinária. Tanto que justifica a eles exportarem carne fresca para o Japão, por avião. Entendi. Ah, então você imagina que valorização que existe aí. Mas o número é pequeno no mundo e é extremamente sofisticado. O Brasil, por exemplo, a DB ou a Grosseries Peak, eles chegam a exportar esse núcleo de genética para outros países? Alguma coisa na América do Sul, alguma coisa. Eu não sei bem os detalhes das companhias, mas eu sei que eles fazem alguma coisa aqui. E o Brasil hoje, falando em termos de suíno, o Brasil está em que posição aí no mundo? Olha, se você considerar a Europa como um conjunto, o Brasil é o quarto produtor mundial de suíno. Ah, entendi. A China é o primeiro? A China é o primeiro. Covardia, né? Para os caras, antes desses problemas de doença que eles têm lá, eles tinham um plantel de 50 milhões de fêmeas. Ou 51, 52, varia um pouco, né? O Brasil hoje tem um plantel de reprodutoras e não chega a 2 milhões. Só para você ter ideia, o primeiro tem 50 e poucos, o quarto tem menos de 2. Nossa senhora. É muita diferença. É uma diferença brutal. Os americanos devem ter uns 10, a Europa tem, sei lá, por aí e depois chegamos nós. Somos os quartos. Ô, Rubens, obrigado pela aula aí, viu? É, que é isso. Espero que a gente possa ter contribuído com você que quer saber um pouco mais sobre suínocultura com o professor Rubens Valentini aqui, que é um craque no assunto, foi presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos duas vezes e doou um pouco do tempo dele para vir aqui falar conosco. Obrigado. É sempre um prazer. Obrigado. Fique à vontade, qualquer coisa. E vamos lembrar o seguinte, a carne suína é um produto de extrema qualidade. Ela ainda sofre um estigma de que, ah, porque transmite a cisticercose, que é a tal da teniasole ou a lombriga, ou a solitária. Isso é uma bobagem, não tem nada técnico que possa justificar isso. Além do que, a criação hoje não é mais de fundo de quintal. Todo povo que vai para o mercado, ele sai dessa cadeia e tem uma alimentação inteiramente balanceada, cuidada, etc., etc., até porque senão eu perco todo o esforço da genética, tá certo? Agora, ainda tem esses preconceitos que também fazem com que ela chegue a nós, consumidores, com menos qualidade e com menos sabor. Por quê? Porque o pessoal cozinha demais. Ah, carne de porco precisa cozinhar muito. Você cozinha muito, fica seca, dura. O lombo, eu sempre brinco, o lombo que não tiver bastante cerveja não dá para comer, pô. Está certo, porque os caras tiraram a gordura, pô, e isso do Ricardo não desce. Mas vamos melhorando isso. Obrigado, meu professor. Um abraço. Esse Fala Carlão aqui com o Rubens Valentini, direto aqui da Cidade Maravilhosa, ainda estamos por aqui. A gente vai ficando e até a próxima. Um abraço.